O Bispo Domauro celebrou nesta terça-feira, 4 de outubro, a missa de encerramento das festividades a São Francisco, na capela do bairro Tabuleiro. A festa teve início com a procissão às 17 horas, que percorreu as ruas Juvenal Barreto, Delcreciano Bezerra, José de Alencar, Coronel José de Pinho, e teve o seu término na capela de São Francisco. Vários devotos, como forma de agradecimento, participaram do evento reverenciando o santo com o cumprimento de promessas, reafirmando suas intenções de fé. O coordenador dos festejos, Chico Enfermeiro, fez vários agradecimentos através da TV Iguatu.net. Quero agradecer a todos os devotos de São Francisco. Quero agradecer aos movimentos religiosos, às religiosas. Quero agradecer às rádios, especialmente à Rádio Cidade, que nos vem com liberdade, que nos vem descobrindo toda a festa do nosso Paduleiro. Vamos acompanhar parte da missa celebrada pelo Bispo Dom Mauro na noite desta terça-feira. ...conciliação, instigado pelo pensamento do Evangelho, a palavra de Jesus, que adianta o quê? Como é? Ao mundo ganhar, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se ele vier a perder sua alma. É na força desta ideia de Jesus, irmãos e irmãs, que vocês se sentem convocados para se encontrar aqui. Música